Bom dia meninas, meninos e outros Rolesão de domingo Ainda não sabemos para onde vamos Estamos indo até o ponto de encontro E de lá veremos para onde vamos Provavelmente região serrana Chuscão Não é de brincadeira não Vamos lançar aqui no radarzinho E vamos chegar Fuscão de novo O vento estava atrapalhando na filmagem Está dormindo tiozão E o Fusca vem que vem cortando pelo acostamento Tá beleza Amanda já está E aí E aí E aí Tchau. Tchau.